E aí, meus amores? Tudo bem, gente? Tá começando mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal! Hoje é sabadão, mais um dia de vlog pra vocês, tá? Eu resolvi limpar minha geladeira, que minha geladeira tá um caos de suja! Falei, vou limpar ontem. Acabou que não limpei, então tem que limpar hoje, né, gente? Que vai deixando, vai deixando, vai deixando na geladeira, vai ficando mais suja e mais difícil de limpar. Mas antes de dar continuidade ao canal, se inscreve aqui embaixo ou aqui em cima no card, tá bom, gente? Deixa aquele like pra me ajudar, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, que isso me ajuda muito, gente! Eu tô com uma meta aí de 40 mil inscritos, tá bom? Mas também a meta é de crescer as visualizações, que a minha visualização está muito baixa. Fiquei muito tempo sem postar vídeo e meu enganjamento caiu muito, gente! Então peço a vocês, me ajudem compartilhando o vídeo, divulguem com as suas amigas. Ah, tá? Ainda mais não tenho amigos, gente, divulguem com seus colegas do Facebook, tá bom? Que isso vai me ajudar muito. Não esqueça de deixar o seu comentário, pelo menos um coraçãozinho, uma carinha rindo, uma carinha triste, mas pro YouTube entender que está sendo... Calma aí, meu amor! Eu vou deixar você falar, meu, sempre ela quer aparecer, ela sempre quer falar com vocês. Então fala... Oi! Olha pra cá! Fala... Oi, tias! Oi, tia! Eu tô aqui participando do canal... Aham! E hoje é mais um vlog... Vlog! Pra vocês! Isso! Fala, espero que goste! Goste! E não esqueça de deixar o quê? Like! O like no vídeo! Então, compartilhe com quem você puder compartilhar, porque isso vai me ajudar demais. Comente qualquer coisa, gente, pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo, tá bom? Então vamos ali que eu vou mostrar pra vocês a minha geladeira, o estado da minha geladeira. E também vou fazer um bolo de beterraba, tá? Com um recheio aí super simples, bem simplesinho, meio de creme de leite, que eu já fiz aqui no canal, eu vou deixar também aqui no card pra vocês verem, tá? Pra mim não repetir aqui fazendo o recheio tudo de novo, aquela embromação toda, tá bom? Eu espero que fique bom esse bolo, tá? Porque eu falei assim, poxa, se bolo de cenoura fica bom, por que de beterraba não pode ficar bom? Deve ficar uma delícia também. Então, tive curiosidade, falei, vou trazer no meu canal e vou experimentar pra ver se vai ficar bom de verdade. Espero que eu não me arrependa. Então vamos lá! E o que que eu vou comer agora de manhã? Vou comer pústicos de micro-ondas, gente, que eu adoro. Eu faço com esse flocão aqui, aí eu já botei aqui já dentro, já coloquei água, vou botar mais um pouquinho de água, que eu gosto dele bem molinho. Aí eu deixo aqui de molho por uns 10 minutos a 15 minutos e depois boto no micro-ondas por 2 minutos e meio, a quantidade que eu quiser, tá, gente, numa vasilha de vidro. Tchau, tchau. 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 Tá tudo suja E eu vou tirar tudo isso, gente Pra poder lavar Eu lavo normalmente na área que é onde eu tenho espaço Eu nem sei na verdade Como é que eu vou fazer pra poder gravar aqui pra vocês Gente, porque é muito estreito Olha, é bem estreitinho Mas eu vou dar um jeitinho E vou gravar aqui pra vocês Tirando toda a prateleira Minha geladeira tá vazinha, gente Vou comprar algumas coisas agora Na segunda-feira Que hoje é sábado Hoje é sábado, né E eu vou Na verdade eu não compro nem muita coisa pra dentro da geladeira Eu compro mais coisas pra fora Degumes e tal Então eu vou fazer isso Eu vou desmontar a geladeira toda Porque todas essas prateleiras saem E eu prefiro tirar pra poder lavar Eu vou lavar Eu vou desmontar a geladeira Eu vou desmontar a geladeira E eu vou desmontar a geladeira E eu vou desmontar a geladeira Eu vou desmontar a geladeira We'll get real love, we'll get real love Just again, just run away with me, darling Yeah, just run away with me, darling We'll get real love, we'll get real love Just run away with me, darling We'll get real love, we'll get real love Então, já limpei essa parte aqui Já sequei também, essa parte aqui também Então vou lá lavar com vocês a prateleira daqui Pra já colocar no lugar Porque eu gosto de arrumar por partes Eu gosto de arrumar por partes And it's all you and me We'll kiss the sky Just run away with me, darling We'll get real love, we'll get real love Lavei! Agora eu vou secar tudo Porque eu não tenho paciência de ficar esperando isso aqui escorrer Eu vou poder botar lá dentro da geladeira E aí E aí Então gente, já botei as prateleirinhas Tá vendo? Agora é só arrumar a parte de baixo E limpar também, né? Então vamos lá Aqui embaixo, gente Eu não sei o que eu vou fazer pra mostrar pra vocês Sério Porque o espaço é muito pequeno Eu não tenho espaço pra poder botar o pedestal Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Eu não tenho espaço pra poder botar o pedestal Eu não tenho espaço pra poder botar o pedestal Eu não tenho espaço pra poder botar o pedestal Eu não tenho espaço pra poder botar o pedestal E aí E aí E aí Bom, tudo limpo por aqui Agora só falta mesmo Eu coloquei as coisinhas no lugar Agora só falta mesmo essa parte aqui também Que eu não tô encontrando o jeito, gente De mostrar pra vocês Eu vou ter que gravar um pedacinho aqui em cima E um pedacinho aqui embaixo Fazer o que, né? Se desse pra poder botar tudo inteiro Mas não dá, gente Eu vou ter que gravar um pedacinho aqui em cima Então, meus amores Acabei de limpar a geladeira Tá? O que que é isso aqui? É tipo... Guardanapo de tecido Que eu coloco aqui normalmente Pra gente puxar, né? Pra não ficar marcando Em vez de puxar por aqui Pra gente puxar por aqui Né? Aí deixa eu abrir aqui, filha Calma aí Oi Calma aí Depois você fala Depois você fala oi Deixa eu abrir aqui Então Já coloquei aqui As prateleiras Já coloquei a de baixo Que eu tinha lavado também A geladeira tá toda limpinha Tava uma imundice Né? Geladeira com tudo branco, gente Fica muito sujo E quando tem essas partes assim transparentes Então já dá pra ver logo o sujeiro Aí o que que eu vou fazer agora? Vamos partir agora pra fazer o nosso bolo Tá bom? Mel, fala pra onde que a gente tá indo No mercado No mercado A gente vai ali no mercado rapidinho Gente, será que tá chovendo? Não acredito Não acredito que tá chovendo, sério? Então a gente vai aqui no mercado rapidinho Que eu vou comprar um creme de leite E vou comprar também um óleo Né? Porque meu óleo tá pouco E pra fazer o bolo de beterraba Precisa de um óleo Eu acredito que está chovendo Não Cheirinho de chuva Provavelmente tá chovendo, né? Não, tá chovendo Tá chovendo não? Não, amor Tá chovendo sim Eu já venho com vocês aqui no mercado Tá bom, gente? Gente, tá chovendo A gente saiu de casa Não tem nem tanto tempo Que eu tava em casa Que eu tava no sol E não dá nem pra perceber direito Dentro de casa Tudo fechado, né? E tá chovendo Tá fraquinho Tá até gostoso Porque tá bem abafado aqui Mas tá chovendo bem fraquinho Né, Memel? Olha aqui Fala pras tias Oi, tia Fala Tá chovendo aqui? Fala Eu gosto de chuva Eu já tô chegando no mercado Gente, o mercado é bem pertinho Aqui de casa Eu já tô chegando Vamos lá no mercado Você sabe onde é? Não sabe Sem ir correndo na frente Aí Então vai Ela já sabe onde é É aqui pertinho de casa Sempre para aqui Pra poder comprar brinquedo Mas não tem dinheiro Então não tem brinquedo Vem, Mel Então, eu vou pegar aqui Um creme de leite Que eu vou levar Pra poder fazer a cobertura Eu vou pegar também um óleo Mostra Isso aí é bala de que? É bala do zumbi Então, bota aí a bala do zumbi Bota Você come muito doce Vamos pegar o óleo? Então, vem pra cá Vem pra cá Que a gente vai pegar o óleo aqui Pra gente ir embora Vou pegar um óleo aqui E vou lá pagar E vou pra casa, gente Ah, Mel Mel Pensa que tá em casa, né, Mel? Mas não tá em casa não Vem, bora, bora Ó, já comprei Agora tô indo pra casa E, Mel Mostra aqui o que você comprou Você comprou não, né? Mamãe comprou, né? Que você não trabalha Comprou um bombom Vem cá, Mel Aqui do lado da mamãe E agora a gente vai pra casa, né, Mel? Ajuda a mamãe a levar a bolsa Com a outra mão, filho Isso, muito bem Então, gente Já tô indo pra casa Tá? Pra gente fazer o nosso bolo de beterraba Tomara que fique bom Se não Vou ficar decepcionada Mel, já sabe, né, Mel? Que quando chega tem que lavar a mão, né? Sim Já veio direto lavar a mão Aqui, ó Passa o sabão Vira O pulso O pulso Dentro dos dedinhos Esse aqui é água Você quer água? Vai lá pedir o papai água Antes de eu começar a preparar o bolo de beterraba Eu tô falando meio pra dentro assim Porque eu tô com uma afta enorme aqui Tá doendo muito Muito mesmo Eu já quero deixar um mega beijo pra Angela Pra Elane Pra Jaqueline Pra Alane Alves Muito obrigada, gente Por vocês estarem sempre aqui Dando um like Compartilhando o vídeo Tá bom? Deixando sempre seu comentário Aqui embaixo Eu fico muito feliz, tá? Por ter vocês aqui E fico muito agradecida Por vocês estarem sempre me ajudando Muito obrigada mesmo, gente De coração Vocês sabem que é de coração Poucas de vocês me conhecem assim Pelo WhatsApp Por conversar e tal Mas vocês sabem que tudo que eu faço é de coração E sempre amei o que eu faço aqui, né? Que é gravar pra vocês E eu fico muito feliz Com a interação de vocês, tá? E pelo gesto de carinho de cada um de vocês Muito obrigada, gente Então agora partiu aí Fazer o bolo de beterraba Bom, separei aqui os ingredientes, tá bom? Aqui tem uma beterraba inteira Tá? Sem pele Sem casca Aqui tem suco de dois limões Aqui tem duas xícaras de farinha de trigo Aqui tem uma xícara de açúcar Fermento Que vai ser uma colher Três ovos, tá? E meia xícara de óleo A gente vai levar esses líquidos Tudo para o liquidificador Líquido E também o nosso açúcar E a beterraba O que vai ficar por último Vai ser o fermento E a farinha de trigo, tá bom? Então vamos lá bater Vou colocar aqui dentro os líquidos, tá? Primeiro Vou colocar o ovo O óleo O limão Já não sei nem se é bolo de beterraba Mas tem limão no meio Vai que é bolo de limão, né? Vou botar também aqui a beterraba E vou botar o açúcar Bota tudo aí, gente Vamos deixar bater Por dois minutinhos, tá bom? Pronto Já botei minha vasilha aqui Agora vou botar a farinha de trigo toda Eu vou mexer com o fuê Se vocês não tiverem fuê Mexa com o garfo Que é melhor para poder incorporar os ingredientes Tá bom, gente? Agora eu vou tacar aqui Todo o líquido A cor fica bonita Agora o sabor Não sei, né? Vai saber E vou mexer tudo, gente Até incorporar bem Vou botar aqui o fermento O que que eu vou fazer? Eu vou medir Deixa eu ver aqui Vou medir, ó Aqui nessa tampinha E vou botar aqui E misturando Tá aqui mais fermento na mão Do que na própria massa Do que na própria massa Nossa O tabuleiro bem untado Tá? Agora eu vou botar a minha massa Aqui A massa ficou bem bonitona Vou raspar E vou levar ao forno E vou levar ao forno, tá, gente? Já tá pré-aquecido Aquilo que eu falei Tá pré-aquecido Em 180 graus E vou deixar até Enfiar o atalho e 40 minutos Mas cada forno é diferente Mas cada forno é diferente, né? Vou deixar até eu enfiar um palito E sair seco Olha aqui Olha Olha como é que ele ficou bonito Fofinho Agora eu vou preparar Agora eu vou preparar a calda Pra colocar por cima dele O cheirinho tá muito bom E olha só que maravilhosa que fica Fica muito lindinho Eu vou preparar a calda aqui Tá bom? Não tem mistério É só o creme de leite Com o chocolate Levar ao fogo Até ferver E está pronto, tá? Você que não o viu Fazendo essa calda Eu vou deixar aqui em cima No card Pra você ir lá ver Como é que você prepara Tá bom? Ó, eu virei ele E ele ficou assim Agora eu vou pegar a minha calda Tá? E vou jogar ela toda aqui por cima E vamos experimentar, né gente? Pra saber se é bom Ou se não é Porque eu tô mega curiosa Pra poder experimentar esse bolo Olha isso, gente Bonito ficou, né? Agora vamos saber o gosto Eu vou cortar aqui Pra poder experimentar com vocês Então Aqui está meu bolo A cara tá bonita, né? Agora vamos experimentar, né? Vou partir aqui com vocês Tá bem fofinho É bom, gente De verdade Eu não gostava de beterraba Aprendi a comer beterraba Tem pouco tempo Eu acho que fica melhor Com essa calda aqui Acho que se não tivesse a calda Não ia ser tão bom assim Mas É bom Não é ruim, não Pode fazer E depois me diz vocês Se vocês gostaram, tá bom? Então, meus amores O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se fizer o bolo Não esquece de me marcar lá no Instagram Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixar aquele like Tá bom? Compartilhar o vídeo com todos os seus amigos Pra ajudar a amiga aqui Tá bom? E se você estiver gostando do vídeo Deixa aí nos comentários Pra me saber Tá bom, meus amores? Um beijão pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau